Olha, foi inaugurado no fim de semana o novo Instituto Estadual do Cérebro. Uma reforma aumentou a qualidade e quantidade dos atendimentos. E é tudo para os pacientes do SUS Sistema Único de Saúde. Nossa Munique Bittencourt foi até lá e preparou uma reportagem. Olha aí. Depois de cinco anos de obras, o novo prédio do Instituto Estadual do Cérebro, Paulo Niemeyer, no centro do Rio, foi inaugurado. O Instituto do Cérebro do Rio de Janeiro é o único instituto do Brasil que atende doenças exclusivamente cerebrais. Projeto muito amplo, não apenas de assistência, mas também de formação de profissionais. São agora 44 leitos de tratamento intensivo e outros 49 de enfermaria. Tem também uma nova UTI pediátrica, com 10 leitos e até brinquedoteca. O governador Cláudio Castro, o secretário de Saúde, doutor Luizinho, médicos e outras autoridades participaram da inauguração no último sábado. Para retomar a obra de expansão, que estava parada desde 2018, o governo do estado investiu 6 milhões e 700 mil reais. Hoje, como só tinha quarto de CTI, os pacientes tinham que ficar mais tempo no CTI. Hoje a gente vai poder estar colocando esses pacientes na enfermaria e assim atendendo mais gente de CTI. Ou seja, um hospital completo, moderno e pronto para atender a nossa população. O Instituto realiza cerca de mil cirurgias todos os anos. A expectativa, com as novas instalações, é dobrar o número de procedimentos e dar uma atenção especial para crianças e recém-nascidos. Os tumores cerebrais são a segunda causa de morte em crianças. Então é uma incidência muito alta, muito elevada. E por isso nós privilegiamos as crianças dedicando dois andares só para a parte pediátrica. No ano passado, os gêmeos Arthur e Bernardo, que nasceram unidos pelo crânio, passaram pela cirurgia de separação no Instituto. O procedimento foi um sucesso e entrou para a história da medicina no país. A Elza é enfermeira e trabalha aqui há quase 10 anos. Ela não vê a hora de receber os pequenos pacientes num ambiente ainda mais acolhedor. Hoje eu estou super feliz porque nós temos um espaço único e uma terapia intensiva completa. Com leitos de neonatal e leitos de terapia intensiva pediátrica. É um ganho para o nosso estado, para o Rio de Janeiro.